Eu tenho uma cachorra louca aqui, um treco multiuso, um cinto de vocês. Olha essa caixa, o tempo... Ah, tá bom! Não sei o que fazer! Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar o vídeo que eu tanto prometi pra vocês, que eu ia trazer aqui pro canal, de ir arrumando esse closet. Na verdade, assim, ele não tá tão bagunçado no acesso, tipo assim, no chão, não tem muita coisa, eu tenho uma cachorra louca aqui. Mas assim, ó, tem muita caixinha, muitas coisas que eu vou colocando aqui, ó, que vai acumulando, principalmente aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu quero arrumar aqui no closet, quero mostrar as coisas que estão por aqui, o que eu preciso separar também. Espero muito, muito que vocês gostem de assistir esse vídeo comigo. Pérola vai ficar me fazendo companhia hoje aqui no closet, então se tiver um barulho, alguma coisa, é porque ela tá aqui comigo, né, filha? E ela vai me fazer companhia. Desde já, não saia daqui sem se inscrever no canal, e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tá tendo vídeo 5 dias por semana, de novo, graças a Deus! Segunda à sexta-feira, às 11 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, eu espero vocês. E também me siga lá no Insta, pra você não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo, nem nada, me segue lá no Instagram. Antes de iniciar o vídeo, eu queria sempre esclarecer pra vocês que as coisas que eu mostro, as coisas que eu tenho, elas são frutos do meu trabalho. Eu acho que não precisa eu toda vez ficar explicando isso, mas é que toda vez eu recebo comentários de que eu tenho muito produto, que eu tenho muita coisa, é fruto do meu trabalho. Eu não ganho simplesmente isso... A pérola se coçando ali. Eu não ganho isso de graça, só porque eu sou blogueira, nem nada. Eu trabalho com isso, então eu faço resenha, eu testo, eu divulgo as marcas, eu mostro lá no Instagram. Então, é o meu trabalho. Então, não adianta vocês compararem um trabalho de uma influenciadora com a quantidade de produtos que uma pessoa normal tinha. Quando eu não era influenciadora, eu não tinha esse tanto de coisa, esse tanto de produto. Então, eu fui recebendo e tal, conforme eu fui trabalhando. Então, eu espero muito, muito, muito que vocês entendam isso do fundo do meu coração, tá? É bem triste, às vezes, eu ler comentários desmerecendo, sabe? O meu trabalho, desmerecendo as coisas que eu tenho e tal. E eu não tenho isso só pra aglomerar as coisas, eu tenho isso porque é o meu trabalho. Então, a bonita vai sair do meu lixeiro agora, né? E eu vou mostrar pra vocês as coisitas que eu tenho que organizar. Eu trouxe aqui uma flanelinha, um paninho, um treco multiuso, um sif. Que é pra tirar pó e tal, do que tiver empoeirado. Trouxe um saco de lixo, porque tem várias caixinhas de produtos que eu quero jogar fora. Quero guardar só os produtos e não as caixinhas. E vou mostrar pra vocês. Aqui em cima, eu tenho que organizar, porque minha mãe foi embora hoje de manhã cedo. Então, aqui tem alguns produtos meus que ela estava usando, eu vou guardar. Aqui, gente, é uma incógnita por quê? Aqui são recebidos, que eu gravei pra vocês. E aqui são produtos que estão bem no finalzinho, que eu separei pra usar e acabar com esses produtos. Só que eu acabo deixando eles aqui. E quando eu vou tirar a maquiagem ali na minha penteadeira, eu acabo não usando esses produtos. Então, não tá sendo prático eles ficarem aqui. Tenho que organizar isso aqui. Eu tenho até carregador portátil aqui, junto com coisa de maquiagem. Não tá sendo nada prático. Aqui eu tenho pijama pra guardar. Tenho que colocar o bojo no meu top. Tenho pijama pra guardar, um monte de coisa. Ah, ó, tá cheio de coisinhas embaixo assim. Aqui também é recebidos. De bagunça a bagunça, tem a pérola. Filha, por que você está se coçando tanto? O que aconteceu? Tenho que organizar aquelas comprinhas ali. E aqui, gente, eu peguei uma cesta, que inclusive eu tenho que limpar, porque ela estava guardada, pra eu colocar todos os produtos que eu preciso testar, que eu preciso fazer resenha, que eu preciso divulgar pra vocês. Então, todos os produtos que são, tipo, relativamente novos, que eu preciso trabalhar com eles, eu vou colocar aqui nessa cesta, porque vai ser mais fácil de eu me encontrar. Agora vamos trabalhar! O que eu posso dizer? O que eu posso fazer? Para você me dizer que você é into me, too. Pode ser uma saída, que seu lugar é muito alto. Então, vem e me dizer que você está sentindo isso, too. Tudo está mudando, streamando sobre suas faces. Ou pode ser tão bonita. Pode ser um forte, um forte. Pode ser um forte, um forte. Não dá, gente. Essa é muito fofa. Eu fiquei com dó de jogar fora. Vou guardar na caixinha. Olha que caixinha linda, gente. Não tem coragem de jogar fora um negócio desse. Eu recebo caixinha da Glambox, né? Eu assino. E aí eu tenho que limpar. Limpar não, né? Guardar os produtos que vêm nela e tal. Aqui acho que já até tirei. Tem bijuteria. Não, gente, olha o fiasco. O que eu recebi da Glambox, gente? Um KY. Pelo amor de Deus. Está aqui, né? Vai apodrecer o negócio aqui. Ô, Glambox. Fala sério, né? Aí o que eu faço, gente? Nessa portinha aqui da minha cômoda, onde eu separo pra deixar as coisas que são recebidos. Mas tem muitas coisas que eu também comprei, que tem um monte de shampoo a seco e tal. Então tudo que for de banheiro, tipo isso, que é shampoo, condicionador, máscaras e tal, eu vou levar tudo lá pro banheiro. E aí aqui eu consigo liberar pra colocar mais produtos que sejam, assim, meus do dia a dia, né? Então, ó, muitos produtinhos pra levar tudo lá no banheiro. Aí chegando no banheiro eu organizo. Que aí pelo menos vai sobrar mais espaço aqui pra eu guardar os recebidos que eu tenho que divulgar esse mês. Porque eu gravo vídeo no YouTube. Então pra eu não deixar tanta coisa espalhada em tudo quanto é lugar, eu tento deixar meio que guardado num lugar só. Que é pra ser aqui dentro. Mas aí, tipo, eu tenho essa mochilinha que eu não tenho onde colocar, então eu coloco ela aqui. E assim vai. Segue o baile. Aí, gente, eu tenho esses quadrinhos. Ô, filha, dá licença pra mãe mostrar. Ô, Jesus. Passe, baleiuda. Ah, tá bom. Muito que lindo. Eu tenho esses quadrinhos aqui, gente, que eu recebi... Ah, não. Pera, de novo não. Dá licença. Só que eles são... Não dá de colar com, tipo, fita dupla face. Eles são, assim, de prego, sabe? E eu não sei se ficaria legal eu colocar lá em cima, ó. Aqui, ó. Um, dois, três. Porque eles são assim, ó. Aqui. Aí é esse no meio. E esse aqui. Ficaria, tipo, assim, ó. E aí eu pensei de colocar ali em cima. Depois eu vou pedir pro Bruno vir me ajudar. Ver se vai ficar legal. Que aí ocupa aquela partezinha da parede. E fica bonitinho. Continuando por aqui, gente. Olha o tanto de coisa que eu já tirei aqui. De embalagem, pacote, papel, etc. E olha o que eu preparei pra vocês. Uma caixinha de produtos pra sortear pra vocês. Só que aqui no YouTube não dá de fazer sorteio. Só lá no Instagram. Então eu vou sortear pra vocês lá no perfil do produtinhos, tá? Produtinhos da Tami. Olha essa caixa. O tanto de coisa que tem. Tem sombra. Aqui tem pó. Tem base. Tem esse trio aqui, ó. De blush, contorno e iluminador. Tem desodorante. Tem um da Dermosec. Gente, esse antitranspirante é sensacional. Tem base. Tem esponjinhas. Tem iluminador. Tem rímel. Tem esmalte. Tem primer. Pigmento. Aqui tem água micelar. Tônico. E um ácido clareador pra pele. É... Lencinho umedecido. Pigmento pra olhos. Aqui embaixo tem lápis. Gente, ele tá completinho, ó. Que caixinha fofa que eu preparei pra vocês. A caixinha, inclusive, é da Marrogani. Vou mandar, gente, pra vocês. Pra ganhadora ou ganhador do sorteio. Vou liberar daqui uns dias. Lá no perfil do produtinhos. Fiquem ligados, tá bom? Lembrando que não dá de fazer sorteio aqui no YouTube. Porque every time you touch me, I can't control my body. Parei tudo aqui no meio da bagunça. Parei tudo pra fazer a foto do sorteio dos produtos pra vocês. Olha que caixinha linda que ficou. Vou sortear. Inclusive, a hora que vocês verem esse vídeo, já vai tá lá no feed. Porque eu falei que ia sortear só daqui uns dias. Mas já tá tudo pronto. Então eu vou sortear hoje mesmo. Vou sortear não, né? Lançar o sorteio lá no Instagram. Então corre lá no Produtinhos da Tami. Eu vou fazer o sorteio dia 12 de junho. Dia dos namorados, tá bom? Então vocês têm até dia 12 pra participar. Corre lá que vai ter o link na foto do meu Insta do Produtinhos da Tami. Pra vocês concorrerem a essa caixinha cheia de produto. Eres perfecta mulher. De la cabeça a los pies. Tu pasas de mi nivel. Tu tienes el piquete. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mulher. De la cabeça a los pies. A los pies. Sabe aquela hora que bate o arrependimento de ter começado? Mano, eu arrumo, 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 arrumo. E não vejo uma luz no fim do túnel. Tô quase batendo arrependimento. Acho que faz umas duas horas que eu tô no closet. É que uma hora só eu fiquei separando produto pra fazer sorteio. Daí chamei o Bruno pra arrumar pra mim. Daí tirei a foto. Daí pipipi, popopó. Mas, ai, sabe quando bate aquela badge que você pensa, ai, por que que eu fui começar isso hoje? Não sei o que fazer da minha vida. Por exemplo, as caixinhas da Glambox, ali atrás. Tirei os produtos. E agora eu faço o que com elas? Eu enfio... Oh, jiu-jiu-jiu. Não sei o que fazer. Consegui ajeitar mais ou menos, gente. Meu pijama ficou muito gorducho. Eu tenho que dobrar ele menor. Essa é minha gaveta de pijamas. Tá um tanto abarrotada? Está. Porém, vai ficar assim porque eu não tô a fim de tirar todos eles pra dobrar certinho agora. Temos mais coisas pra fazer nessa vida do que dobrar pijama. Nem acredito que eu terminei. Assim, gente, a gente não pode querer milagre também, né? Mas tá muito melhor do que tava. Olha o tanto de coisa que eu tirei. Isso daqui é roupa pra lavar. Isso daqui é tudo caixa, embalagem, papel, plástico, coisa que vai pro lixo. E o que acontece? O principal que eu queria, gente, era deixar essa parte aqui mais apresentável. Aquelas caixas lá em cima é um dilema porque são os convites e caixas de padrinhos do meu casamento. Ai, gente, meu casamento ia acontecer esse ano, em outubro. E por causa da pandemia, a gente resolveu adiar o casamento. Só que já chegou tudo nas caixas. As caixas de padrinhos, os presentes dos padrinhos, convites de casamento. Então, a gente teve que colocar ali. Depois, mandar de volta pra gráfica, mudar a data do casamento que a gente adiou pro ano que vem. Mas a gente não tinha onde colocar as caixas. Então, a gente deixou ali por enquanto. A minha maior preocupação, bem na real, é quando eu gravo vídeo e stories que aparece esse fundo aqui. Então, o que eu queria era destralhar o que tava aqui, porque é o que mais aparece. Daí, eu consegui deixar bem mais organizadinho aqui. Não tirei todas as caixas, porque é onde tem as minhas coisas, as minhas bijuterias, que nem aqui, ó. Tem uma caixa todinha de acessórios e coisas assim. Eu quero colocar essa placa aqui, ó, na porta do meu quarto, ó. Não perturbe youtuber trabalhando, eu quero colocar essa placa na porta. Essas outras caixinhas também são de acessórios, ó. Entendeu? Tá tudo separadinho no plástico e tal, mas é tudo brinco e acessórios. Então, eu acabei deixando aqui, porque eu realmente uso. Mais coisas de acessórios também, aqui é só pulseiras, ó. Só pulseira de miçanga, que eu amo de paixão. Então, aqui, acabou que só tem um colete, que é um pouquinho maior, que ficou em cima da caixa. Mas o resto acaba nem batendo. Desse lado aqui, eu consegui juntar as blusinhas pra cá, que ficaram mais casacos, moletons. E eu coloquei o meu baúzinho aqui, eu achei que ficou fofo. E desse lado, eu coloquei as caixinhas que estavam sobrando, que eu uso as caixinhas, mas não tenho onde colocar. Como, por exemplo, essa aqui do sorteio, que logo vai pra uma de vocês, ó. Tá aqui, eu vou arrumar bonitinho, colocar um plástico bolha, porque não dá de mandar assim, senão os produtos podem quebrar. O meu pelego, eu uso sempre pra fazer vídeo, pra fazer foto, então eu tenho que deixar ele à mostra. Coloquei em cima dos cabides e das calças, porque é um lugar que eu não uso muito, então não vai me atrapalhar. Aqui em cima, gente, eu tentei dar uma organizada, tipo assim, tirar aquele entulho de coisas. A ideia não era mudar super a decoração, não. Era realmente tirar as coisas das embalagens e colocar pra uso mesmo. Eis que... Essa caixinha eu recebi hoje, por isso que ela tá aqui, assim, montadinha. Também vou tirar os produtos dela. Mas aí eu coloquei nessa cestinha todas as coisinhas que estão super no final, gente. Ó, lencinho umedecido, quase não tem mais, eu uso pra limpar a mão e o batom, assim. É água micelar, ó. Tem só um restinho. Então eu tô deixando, ó, esse daqui da Granada tá até sem a tampa já, porque eu tô pegando bem nos últimos, assim. Então eu deixei aqui. É, o Bruno falou que se eu quiser a gente coloca ali em cima, então eu vou deixar aqui, pra gente colocar aqui em cima. Acho que tem que furar com a furadeira e tal, e como é ele que vai fazer, deixei separado aqui. Aqui é o algodão também, que eu comprei um... Nossa, eu não sei pra que comprei isso aqui, esse tanto, gente, olha. E é do fininho, mas eu comprei pra testar, ver se é bom. E aqui eu coloquei todos os produtos mais recentes, assim, não vou dizer novos, vou dizer mais recentes, que eu comprei e que eu recebi, que eu quero testar, que eu vou separar, então eu preciso só fotografar eles. Tipo, isso aqui é só levar pro banheiro, isso aqui eu nem vou fotografar, porque eu ganhei da Glambox, então eu não divulgo, mas tem outros produtinhos que é, tipo assim, esses aqui da Bruna Tavares, ó. Eu só vou fotografar e colocar na gaveta pra uso. Então eu só vou realmente tirar foto dos produtos pra postar lá no produtinhos pra vocês, preparar os posts, e aí eu já vou colocar tudo isso daqui pra uso. Eu só deixei na caixa pra saber que aqui são coisas novas que eu preciso trabalhar em cima delas. E é isso, gente, vou juntar aquele tanto de lixo ali, levar lá pra baixo, levar as caixas lá pra baixo, levar tudo. Com essa cara de acabada, acabei! Claro que não deu uma super diferença, e eu sabia que não ia dar, mas como eu falei, a intenção era mais desentulhar essa parte aqui, e também colocar os produtos pra uso e separar o que eu precisava fotografar. Eu acho que já deu uma boa aliviada, já tirei bastante coisa pra lixo e pra levar pra baixo, caixas e embalagens, que eu deixo muitas coisas na embalagem, mas acaba que ocupa muito espaço, então não tem porquê deixar. E é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, e tomara que vocês participem do sorteio lá no Instagram, não esquece de participar, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês, e não saia daqui sem se inscrever. Até o próximo vídeo!